Campeonato Caruaruense de Futebol, realização Liga Desportiva Caruaruense, aqui se revela talentos. TV Criativa, criatividade sem limites. Fluminense e Nacional realizaram a segunda partida da semifinal do Campeonato Caruaruense 2015. Depois de um empate no jogo da ida, o Nacional se deu melhor na partida da volta e conseguiu a vaga na final, vencendo por 2 a 1. O Fluminense começou melhor. Aos 7 minutos, Sandoval cobrou falta venenosa, mas Jadson defendeu em cima da linha. Fluminense novamente no ataque. Aos 13 minutos, Rodrigo avançou em velocidade e chutou no canto esquerdo de Jadson. A bola passou com perigo. O Nacional apostava nas bolas paradas. Na primeira tentativa, João Paulo cobrou falta rasteira. Edmar defendeu em dois tempos. Na segunda tentativa, Fábio com maestria colocou a bola por cima da barreira. Indefensável para Edmar. Aberta a contagem. Nacional 1, Fluminense 0. Reveja o golaço de Fábio e a comemoração do lateral. No segundo tempo, o papel se inverteu. O Nacional começou atacando e logo aos 2 minutos, surgiu a primeira oportunidade. E novamente uma cobrança de falta. Fábio cruzou na área e Ronaldo, livre de marcação, chuta de primeira no canto esquerdo de Edmar. Nacional 2, Fluminense 0. O Fluminense sentiu o gol. Quase que Juninho marcava o terceiro do Nacional. O Fluminense acordou para o jogo. Dan alçou uma bola na área. Mas nem Lúcio nem Renato alcançaram. Sobrando a bola com Jadson. Aos 19 minutos, Marconi recebeu de coxas para a defesa. Fez o giro e chutou de fora da área. Jadson ainda topou na bola, mas ela foi parar no fundo da rede. Diminuindo o placar para o Fluminense. Fora, Nacional 2, Fluminense 1. A resposta do Nacional veio neste chute de Caio, que Edmar mandou para escanteio de ponta de dedos. A última chance clara de gol do Fluminense surgiu aos 33 minutos. Lúcio tocou para Gilvane, dentro da área. Mas Jadson, na base do Reflexo, fez a defesa mais bela da partida. Digna de replay. Final no estádio Antônio Inácio de Souza. Nacional classificado para a final 2. Fluminense eliminado 1.